Descubra as incríveis tecnologias de segurança do Volkswagen Taos. Assistente traseiro de saída de vaga. É uma função que monitora o tráfego quando você estiver manobrando em marcha ré. O Taos avisa o motorista por meio de um alerta e freia automaticamente se detectar que outro veículo vem por trás. Ike-Light é um conjunto de sistemas que adapta as luzes do Taos ao caminho e ao ângulo de direção, garantindo sempre uma ótima visibilidade. O detector de fadiga é um sistema que analisa constantemente a sua forma de dirigir. Ele é até capaz de identificar se você precisa fazer um descanso. E para a maior segurança de todos os passageiros, o Taos tem seis airbags. Prontais, laterais e de cortina. Sinta, conecte, proteja, apaixone-se. Conheça um Volkswagen Taos. Volkswagen.